Seu carro, se eu decidir, se eu notar Volta fora e peço do papel, o meu demônio me entende O meu nome tem fechado, o estado é esse peito Vou te esperar lá fora, cê tá brincando Quando chega, despego, o grande soldado tá parando E tá fazendo isso comigo Volta fora, minha voz Pra ir ouvir as minhas mães no caminho Rapaz, é difícil de nós gostar dessa mulher bandida Quando uma era sua retais, mas ela cita a minha perdedor Com o meu pensai, me larga desse jeito Eu fui dançar e vai, me leva lá Isso não vai ficar assim, ainda tem orgulho Aqui dentro de mim, vou falar Depois de tudo que se fez, eu vou te reivindicar Só mais essa vez Atenção, por favor! 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 E eu fui aqui dentro de mim, morrar a galha, depois de tudo que semprei, voltou de perdoar. Mas a equipe sangue lá, gostava sangue na noite, quando manda esfora a dar, as velas vindo, não tinha pensou, não tinha o mundo estalho, que larga desse jeito, foi muita sangue na raia, me dava lá, me falamos aqui no Brasil. E eu fui aqui dentro de mim, morrar a galha, depois de tudo que semprei, voltou de perdoar. Mas é essa vez, sim, só, mas é essa vez. Obrigado, gente, namorada Saideira. Obrigado por estar aí com vocês, Pedro Garcia, meu mestre. Obrigado, viu, cara? Receber esses elogios, essas palavras de você, pra gente ter um preço, viu? Vamos mandar saideira do Henrique Iago, então, vou tirar foto com esse carro.